Oi gente, oi gente, oi gente, oi gente, bom dia, hoje é sábado, o dia tá bem lindo ó, e roda aí nossa vinheta E aí, Quilão, é o que que tem aí de café da manhã? Vem tomar seu café, bebê. Pra você, suco de cenoura com laranja e gengibre, uns pedacinhos de maçã, uma banana, pãozinho integral, queijinho e a margarina com ômega. Pra mim, dois ovos, vou tomar suco de laranja e uma vitamina de abacate, abacate, tomate, abacate, sereno, abacate, banana e maçã, só. Hum, tá caprichado o negócio hoje aqui. Bora comer? Bora. Eu vou fazer um pãozinho e vou botar ali pra dar uma esquentadinha enquanto eu como essas frutas. Só o tamanho dessa fatia, desse pão, olha pra isso. Que fatiazona, gente. Bora lá. Bota aí, Quilão, pra esquentar pra mim, além da água. Quando a gente fez esse cantinho do café, a ideia é que fique tudo fácil, tudo à mão, o café. Aí eu botei aquela prateleirinha ali pra poder, é... pra poder botar o negócio de esquentar, pra ficar tudo fácil e tudo prático. Só que Quilão meio que bagunça a minha vida, ó. Bota isso que não é daqui, isso aqui não é daqui. Não, isso aí é só botar ali dentro. É, amor, então, por que não botou dentro? Aqui é a geleazinha que eu ganhei e eu preciso de uma bandeja aqui pra botar essas... Essas coisas. Essas canecas. E eu amo essas canequinhas aqui penduradas, ó, gente, aproveitando o varão. Nunca usei elas, é só de enfeite. Olha só, que cor bonita desse suco. Laranja, cenoura e gengibre, né? Cama arrumada, janelas abertas. Olha, gente, tá fazendo calor aqui. Olha o barrigão. Meu Deus. Mas tá bem calor. Essa fralda aqui eu botei em bread, não funciona a fralda em bread. Hoje eu vou fazer um macacão pra bread. Um macacão pra poder colocar fraldas nele. E aqui, tudo já quase arrumado. E hoje teremos dia de muito trabalho e eu vou mostrando pra vocês. E eu que são quase 5 horas da tarde, a gente nem almoçou ainda. O que é que eu tô fazendo? Ó, aqui eu boto a iluminação. Que eu tenho a grande e a pequena, mas essa pequena tá dando certo. Pego o sofá, boto assim, pé, ó, pra tirar foto. Ai, meu Deus do céu. Aí eu só vou trocando as coisas de lugar. Ó que lindinho. Esse filtro do sonho. Ai. Ai. Pera, pera. Pera, pera, pera. Ó, onde eu boto o filtro do sonho que eu tô fazendo pra poder tirar as fotos. Ó, esse aqui todo em fio de seda. E esse com o coraçãozinho no meio. E esse aqui que eu até já mostrei ontem, né? No vídeo de ontem um pouquinho. Por enquanto tô sem lugar pra botar, mas aí... Tô pendurando aqui por cima dos outros mesmo. Aí, faz uma bagunça aqui, gente. E minhas anotações, né? Ganchinho e uma mosca, pentelha que tá aqui, que eu tô tentando matar ela. Então, agora eu acho que eu terminei de fazer todas as fotos que eu queria. Vou arrumar o sofá. Esse sofá, ele tem duas almofadas aqui, porque esse aqui vira uma cama de casal. Entendeu? Aí, por isso que ele tem dois, assim. Caso vocês não tenham notado ainda. E... Ah, outro que eu fiz, tá aqui escondidinho. Esse cachepô aqui pequenininho, ó. Fiz hoje. E aí... Quilão se picou no mundo. Meu vizinho foi viajar. Piratinha tá ali. A menininha tá aqui na caixa, tanto lugar pra ela dormir. Onde é que ela vai dormir? E eu tô aqui trabalhando. Vou dar uma paradinha daqui a pouco, porque... Vou fazer almoço. Vou fazer uma panquequinha. Até já botei, ó. A proteína aqui pra descongelar. E vou fazer uma panqueca. Dureza. Acabei de fazer a massa de panqueca. É uma massa de panqueca vegana. Não leva nem leite, nem ovos. Que eu tenho a receita aqui, ó. São duas xícaras de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de azeite. Meia colher de café de sal. Duas e meia xícara de água. Uma pitada de cúrcuma. E uma colher de sopa de fermento. Eu adicionei um pouco de cebola em pó, um pouco de alho em pó e um pouco de pimenta do reino. E agora eu vou fazer as panquecas. Já comecei, né, o processo de fazer a panquequinha. E aí, eu pego aqui, ó, com a colher. Vou botando mais ou menos a medida. E já tá bom. Vamos lá, senão eu deixo queimar. Massas prontinhas. Já peguei o recheio e já esquentei. Aqui eles vão querer as delas de queijo. E agora eu vou fazer o molhinho que a gente vai colocar por cima da panqueca. Panqueca já enrolada. Essa aqui é com proteína de ervilha. Essa aqui é com queijo e tomate. Quer dizer, com exceção dessa. A massa ficou meio quebradiça, ó. Não sei o motivo, mas a gente come assim mesmo. E agora eu tô começando a fazer o molho. Molho bem acebolado com tomate. A azeitona pra botar por cima e levar pra gratinar. Olha só esse molho de tomate com azeitona. Temperinhos e tempero verde. Que eu vou botar lá em cima da panqueca e vou levar pra gratinar. Com parmesãozinho ralado por cima. Que é aquilo que tu tava falando aí? Até meia-noite eu acabo a sujeira que você fez. Ó, amor, tu vai comer uma comida deliciosa. Eu tava trabalhando o dia inteiro. Parei tudo, vim fazer comida. E tu tá o quê? Reclamando, é? Não. Eu não tô reclamando. Tá sim. Só tô falando. Nem sujei muita coisa? Não. Olha. Por que que você não suja muita coisa se eu não... Uma comidinha maravilhosa. Aqui, prontinha, ó. Só pra gratinar. E ele reclamando de um tantinho de prata desse. O que eu já guardei? Você é mal agradecido, Kiko. Não. Eu vim aqui e fiz comidinha delícia pra você. E olha que eu trabalhei o dia inteiro fazendo, ó. Coisas lindas de macramê. Tirando foto. Fiz um monte de coisa. Eu sou realmente uma mulher incompreendida. Ela tá falando isso aí, mas se eu não chego aqui, ela ia fazer as panquecas minhas sem recheio nenhum. Oxe, panqueca sem recheio não existe. Eu ia fazer porque eu tava aqui ela de ervilha pronta. Ai, três anos de idade. Três anos de idade. Eu já vim, já comi. O quilão ficou no celular, ó. Eu comi duas... Duas panquecas. Fiquei cheia. Porque esse negócio enche em quilão. Feito com farinha integral. E o de quilão tá ali esquentando. Eu vou comer... Vai comer o quê? Sete panquecas? Tenho nem vergonha. Eita. Eita. Eita, a voz nem saía. Eu tava aqui trabalhando e pensando. E se o povo deve pensar o quê de Margarete de noite? Porque ela sempre encerra os vídeos na hora do café. E depois some. O que será que ela fica fazendo? Será que ela fica assistindo filme? Será que ela vai dormir? Será que ela vai pra balada? Vou mostrar pra vocês o que é que eu fico fazendo depois que eu paro de gravar. Peraí. Deitada na cama. Rodeada de linha, de cordão, de não sei o quê. Olha a bagunça que é isso aqui. Olha a bagunça que é isso aqui. É todo dia de noite isso, viu? Olha, hoje, por exemplo. Eu fiz chaveirinhos. 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 Chaveirinho. E esse lindo, ó. Com a palavra amor. E esse lindo com a palavra, ó. Cadê o direito? Cadê o direito, Margarete? Cadê o direito, Margarete? Com a palavra love. Aí eu fico fazendo, gente. Coisas. Eu trabalho. Pipoca é minha companheirazinha. E eu trabalho deitada. Porque, ó, posição, ó. Dobro as pernas. Boto meu negocinho aqui. E vou fazendo as coisas. E meu relógio tá marcando oito horas. Mas sabe que horas são? Nove e quinze. Ô, relógiozinho preguiçoso, meu filho. Siga o exemplo de Margarete. A sopa de quilão pendurada. E é isso. Então, é isso. Agora vocês já sabem o que eu faço à noite. Quando não é macrame, é crochê. Quando não é crochê, é qualquer outra coisa. Mas eu sempre tô fazendo alguma coisa quando eu paro de gravar os vídeos. E eu vou dormir lá pra meia-noite, mais ou menos. Minha unha, que eu fiz o exame. Colei de novo. Mas não dá certo. Já caiu. Tá charmoso assim, né? Então, é isso, gente. Amanhã é domingo. Vocês vão ver esse vídeo. Sabe, Deus, que dia? Não sei. Quarta, talvez. Amanhã eu decidi que nem vai ter gravação e nem vídeo no domingo. Eu tenho um dia de folga, né? Eu acho que eu mereço. Então, é isso. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL